A polícia militar atendeu uma ocorrência no distrito do Riozinho. Dois homens entraram em vias de fato. Os mesmos foram conduzidos à delegacia de polícia civil de Cacual, onde se encontram à disposição da justiça. Olha, eu estava no local da briga lá. Então, tinha muita gente lá e o rapaz, ele bebeu um pouco e queria bater numa mulher lá. Porque ele é provalecido, com a faca querendo furar. E querendo furar essa pessoa, que é a mulher. Aí meu filho se levantou e deu uns bufetes nele. Aí nele vira lá, ele caiu e machucou a cara no chão. Mas foi assim que aconteceu. A gente assistiu tudo lá. Seguinte, situação lá no Riozinho, fomos informados que tinha um cidadão ensanguentado, lá andando pela rua. E já no local encontramos um dos envolvidos e ele explicou que ele estava num bar e foi agredido. E aí nós fomos até a casa do outro que teria agredido ele e ele explicou que tiveram uma discussão por causa de mulher lá e um acabou agredindo o outro. E aí a gente, diante dessa situação de lesão corporal, conduzimos os dois para a delegacia e entregar aí para a polícia civil dar prosseguimento na ocorrência.